Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo de Roblox naquele naipe daquele pique, mano, é o seguinte, estamos aqui com a atualização nova, o Roblox, na verdade, o All Star Thor Defense, atualizou ontem, tá? Porque, na verdade, atualizou hoje, mas atualizou ontem pra vocês, entendeu? Atualizou ontem e vieram novos personagens, então, mano, hoje eu vou mostrar esses personagens pra vocês, só que antes, likezão, dois vídeos todos os dias, tamo junto. E, mano, é aquele negócio, é aquele ditado, né? Se você não tem dinheiro pra comprar as coisas, tem um amigo rico que tem dinheiro pra comprar as coisas, que no caso, o Only, mano, ele, tipo assim, só mandou pra mim, zerei a atualização, porque ele, literalmente, ele conseguiu todos, ele conseguiu, eu não vou saber nem falar, o único que eu sei que é o Ishigo, que ele tem a máscara lá, esse é o único que eu sei o nome. Esse é brabo. E, mano, eu, eu, tipo assim, ele até chegou e falou assim, João, quer entrar na minha conta? Pode entrar, eu falei assim, não, mano, vamos lá, vamos testar, vamos colocar os personagens, e a gente vê, tipo assim, questão de dano, questão de tudo, então, vamos simbora, o Laizinho? Vamos, 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 mas você tá indo pro Storm Mode, pô. Eu não consigo botar nem pensando aí, não dá, não dá, é muito dinheiro. É, então, bom, eu já, eu já fiquei sabendo que tem coisa nova aí, mano, tem, ó lá, ó, 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 o que que os personagens novos tá fazendo? Meu Deus do céu. Bom, 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 mas vamos lá, o Laizinho, vamos lá, vamos testar, vamos ver de fato se eles são bons ou não. Eu gosto muito de testar no modo Infinity, porque no modo Infinity, mano, você vê o dano, você vê o limite. Eu não vou focar tanto em ganhar ou tanto em fazer as coisas, tanto que, tipo assim, eu vou segurar agora pra que ele consiga fazer as coisas, depois qualquer coisa eu farmo. Enfim, só vou farmar um daninho só pra falar que eu peguei uma gema pra nas próximas lojas eu vim. E, mano, eu tô começando a fazer live, aí eu queria perguntar pra vocês se vocês preferem que eu faça isso aqui no YouTube ou se vocês preferem que eu faça lá na Roxinha. Comenta aí, YouTube ou Roxinha, pra eu tá ciente, demorou? E, mano, vambora, vamos dá-lhe, eu vou colocar aqui já pra segurar, hein, o Bichoskela. Vamos, só vamos, Fih. Falar pra você que nem eu, metade do que eu tenho aqui nem eu vi ainda, pra você ter noção. Sério mesmo? Aham, eu só peguei e fui, eu só joguei um modo só, que foi a Rage. Tipo, eu joguei com o Ítigo só, eu não vi o resto. Mas não, agora que ele tá falando de Rage, mano, eu fui intimado, eu fui jogado na parede. Ele só falou assim, mão pra cabeça, perdeu, porque é o seguinte, ele falou, mano, pelo amor de Deus, João, passa esse modo história, porque eu não aguento mais. Mano, eu preciso, de fato, mesmo passar o modo história, tá? Só que eu prometi que eu iria trazer pra vocês, então eu não vou quebrar essa promessa. Eu vou continuar trazendo, né, o modo história pra vocês. Então, vamos dá-lhe. E segura isso aqui, porque o negócio é caro. O negócio é caro. Não, eu vou segurar, é que tipo, mano, até ele chegar aqui, eu já tenho a grana, por isso que eu coloco a Bulma, porque até chegar aqui, eu consigo colocar o meu barba negra, entendeu? Ele já dá conta, já, do recado? Já, já, ele dá conta até mais ou menos no Wave 13. Fih, o pai já tá tudo estudado aqui, já. Só vou dar um spoiler aqui pra tu, que tem um boneco que custa mais do que o Kira, você tem uma noção. Não, eu já tô meio que ciente, já. É, esse aqui faz um estrago. Seria um Ripe Kira? Oi? Seria um Ripe Kira? Não, 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 com certeza não. Quanto de grana você tá? Eu tô com quinhentão. Eu tô com 347. Eu acho que você não tá com o din-din pra botar os bonecos que você falou que ia colocar. Fica tranquilo, relaxa, confia em mim. Ó, pisa em cima que dá dano. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, nossas Bulma tá 80, né, me zoaram aí, né? Se não tinha boneco, leva 80. Não, mas você já pôr a Bulma 80 faz um tempinho, não foi? Ó, quando chegar aqui, eu vou ganhar a grana, ó, fica vendo. Ó, não, cara. O cara veio do futuro, o cara veio do futuro, né? Aí, ó, viu? Nossa senhora, tô com a animação ligada porque o bagulho vai ser louco, já. E tipo assim, eu já tô, eu já tenho duas bulminhas aqui, ó. Caraca, o pai tá como aqui? Já tô no hotelzinho, já. Agora aí que tá, qual que a gente testa primeiro? Qual que você quer ver primeiro? Ah, o que você acha que é o mais ruimzinho. Cara, é porque eu só vi dois do meu pai, eu não sei se os outros são ruins. Então coloca o que você não viu. Tá, pode ser, pode ser. Eu vou colocar o boneco que ganha na Rage 3, então. Ah, você vai colocar o Overhaul. Aham, esse mesmo. Vou colocar ele porque eu não vi o que ele faz. Eu vi que parece que no último upgrade ele dá 800 de dano, mais ou menos. Aí, eu já não sei, eu já não sei. A gente vai ter que descobrir. É, bom, falando nisso, é bom já deixar os ervinhos aqui, né? Que a gente testar com ervinho é melhor ainda. Não, mas depois a gente coloca, coloca ele já aí, ó. Não sei o que que tu vai fazer, coloca aí. Eu quero o bicho. Eu vou formar a Fobuma primeiro, porque o bicho aqui é caro, né? O outro lá, cê tá ligado? É, porque quando eu achei que você ia colocar, achei que ia colocar, né? Ah, eu vou falar pra você que eu acho que o boneco lá, mano, é uns 100k. Palpa ele no máximo. Que? Exatamente. Mas também só pode botar um no mapa, né? Então, isso é meio triste. Eu não sei onde se encaixaria botar 8k e aquele bicho, mano. Pra mim, acho que ele não serve, sei lá, pra pegar... Não sei, mano, que é complicado. Tu não vai conseguir botar aquele boneco no modo história nem ferrando. Ah, eu acho que se tu coloca, tu só usa ele. Ah, mas ele também já deve solar o modo história todo, né? É, mas até colocar... Aquilo lá é um monstro, cara. Não tem nem comparação, velho. É, mas até colocar, eu acho que já foi o modo história ou, né, tu abriu mão de tudo. É, você joga tudo fora. Então, vamos pôr a Buminha, porque a Buminha level máximo faz um estraguinho também. Uma level máximo é quanto que ganha? Meu Deus, 2360. Faz muita diferença, cara. Vou pôr a Buma, muita diferença. E o Barba Negra aqui tá aguentando tudo, mesmo demorando pra atacar, né? Porque ele demora bastante. Você acha que ele não aguentava? Ah, sei lá, 8 segundos é muito tempo, velho. 8 segundos é muito tempo, muito tempo. Sempre tem uma carta na manga. E isso, ó, ó, eu tenho uma Buma. Uma Buma, verdade, fi. Ó, eu vou colocar o Monstro aqui já, pra gente dar um teste. Vou colocar ele aqui, ó. O Overhaul é terrestre ou é aéreo? Ele é terrestre. Eu não vi ele, eu vou ver junto com você. Então, eu só peguei ele, tá ligado? E peguei os outros da loja. Eu só testei o Brabão lá, o Caro e o Itigo. Porque o Itigo eu peguei ele antes de começar a raid. Ó, tá passando. Relaxa. Eu espero que... Relaxa mesmo. Eita, o cara é bom. Tá, vou colocar o Monstrinho aqui. Botei. Eu sempre tenho uma carta na manga. Peraí, deixa eu ver. Caramba, ele solta mó espinho, velho. Ó o daninho. Level 1, level 1. Ah, 95. Dá merda. Já tô gostando. Cara, pra boneco de raid, vamos lembrar que nenhum boneco de raid trial é bom. Nenhum. Será que ele será o primeiro a ser bom? Ele parece maneiro, se você for olhar. Tá, é 95 de dano. Ah, tem que falar quanto custa, né? Ele custa 410 pra colocar. 410, ok. Ele, aparentemente, dá dano em área. Eu quero ver quando o pai ele... É em área, é em área. Tá, deixa eu só botar mais o Bulma aqui, que o Bulma vai ser muito mais importante do que o pai ele agora. Vai, vai dar um upgrade nele. 400 upgrade. 180. Duplicou o dano. Sim. Range de 17. Tá ruim ele, gente. Ataque speed de 5. É. Vou botar mais um. Agora o upgrade é 500. 208. Ó. Nossa, já aumentou muito o range. Caraca, o resto tá... É o periquito doido? É. Ó, vou pôr mais uma vez, porque... Calma aí, deixa eu botar mais o Bulma. Você tá colocando o Bulma de qualquer jeito. É, filho, danada. O bagulho é o overhaul. Vou dar um outro upgrade nele. É 600 agora o upgrade. Aham. A animação dele é... É... Fila é... Aumentou um pouquinho. 300. Ó, já tá dando um dano interessante. Cara, se ele diminuísse esse ataque speed, fosse mais rápido. O ataque seria diferente. Mas falar pra você que eu já tô achando que ele é um boneco bem usável, mano. Se pá, ele fica melhor que o Sasuke, mano. Então, era nisso que eu tava pensando. Talvez pro modo história. É. Talvez pro... Pro um PVP. Nossa senhora, ó. O ataque mudou. Caraca! Caraca, mano. Eu juro por tudo. Eu não tinha visto nada desse boneco ainda. Nada. Olha isso aqui. Mano, é muito louco. É muito louco. Tipo, ele vai furando. Ele libera mais alguma habilidade ou essa é a última? Não, não sei. É, essa é a última habilidade. Mas não tá no último upgrade. Não, sim. Mas é, tipo assim... É... Ele não vai fazer mais nada que isso. Ah, tá. É que você tá ligado que tem como ver, né? É, então. Aparece o nome ali embaixo da habilidade. Aí, eu peguei no máximo. É, o que você diz, tá 100% confere. É, eu tinha visto que ele dava... Ó, diminuiu um pouco a velocidade de ataque dele, hein, mano? Mano, falar pro C. Eu acho um boneco do caramba. Então, e se ele estiver no level 80? Será que a velocidade de ataque dele muda? Só do fato dele ser totalmente em área e não ser, tipo, uma linha. Sabe, igual o Sasuke. É uma linha, o Sasuke. Ele pega tudo, mano. Tudo que tá nesse range, ele pega. Tudo que tá aqui, ele pega. Ele é tipo o Majin Buu, né, mano? Eles andam lançando bastante personagem assim. Eu só acho que ele não pega aéreo, infelizmente. Mas e aí, e o The Next? O The Next? Vamos ver, fi. Falar pra você que antes você deveria botar uns aéreos aqui no final, porque vai ser complicado. Eu não tenho nenhum boneco aéreo. Nenhum boneco dessa atualização é aéreo. Tirando o Brabão lá. O Paitaon. Botou Mihawk? Mihawk é brabo colocar. Tá, vamos testar o Guilda Mesh agora, então. Não, se pá, que eu já vou colocar o Brabão. Quero nem saber. Cadê tu? Vou colocar o monstro. Coloque. Ó, se liga. Já tem 25 mil? Vou colocar ele aqui, ó. Vem cá. Qual que é esse aí? Esse é o que eu tô pensando? É. Olha aqui, coloca ele aqui. E ele, por enquanto, não faz nada, né? Tem que colocar no último. Não, fi. Tá vendo ele? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, ainda não faz nada, não. Pera aí que tá... Que eu vou colocar um bichão aqui, senão não vai dar certo, não. Cara, o Overhaul fala pra você que ele segura, hein? Segura bem, mano. Nem chegou no bichão ali. É, então. Ele tá no máximo? Não. Cara, ele é nervoso. É agora a parte que eu sou um pouco egoísta, tá? Como assim? Pronto, 19 milhões de danos. Não é possível que o cara me dê uma dessa. Tá, mas vem cá. Eu vou até ativar ele aqui, ó. Tá com a animação ligada, né? Tô. Toma. Que isso, tio? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o dano. Caramba, mano. Que doido. E o que ele faz? Ainda, eu acho que não faz nada. É, se pá, ainda não faz nada. Ah, não, dá sim, ó. Que que é isso? E aí, Jean? Você virou o bicho, mano? Eu viro o bicho. Nem lascando. Heavy. Nem lascando, mano. Quer controlar o bichão? Ah, eu quero. Só vai. Aí. Ai, mentira. Eu posso controlar, mano? Eu acho que pode. Ih, não tô conseguindo. Pera, pera, pera. Segura aí, segura aí. Não consigo. Sério? Não, não consigo usar o teu, ó. Será que o amigo não consegue usar? Uai, eu não tô conseguindo. Você tá com algum boneco clicado? Não, não. Ali na esquerda. Olha, eu coloco o mouse em cima, aperto o E e não entro. Ô, que tristeza, velho. Mas, ó. Olha o danão dele. Eita, eu não consigo virar ele também mais. Aí. Mano, é aqui a base dele, né? Tipo. É. Nossa, ele dá 14 mil de dano. Por enquanto. A cada um segundo. Ó. Mano, que da hora, mano. Caramba, mano. É muito louco. Ô, bicho, é roubado. É muito louco. Vou botar ele no máximo aqui. Mano, muito, muito, muito louco. 17 mil de dano. E nem tá no level 80. Tá no level 40. Quanto você vai colocar ele no level 80? Ah, quando eu pegar uns XPzinho, né? Mas tu já não tem? Não. Eu gastei tudo na Bulma, Mihawk, essas coisas. Ai, é que ele não joga mais Infinity, galera. Tá olhando o nenê. Ó, fi. Mano, é só corte. Rápido. Usa, 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 usa como é que fala? Usa, usa personagem. Upa, coloca teus Kira. Eu não tenho Kira. Eu botei só os bonecos da atualização. Não, o que eu tô querendo te dizer é como, usa seus Kira pra alimentar. Ah, você é bobo? Tá, mas ó, e os outros? Eu quero, eu quero ver os outros. Tá, deixa eu estacionar aqui então o monstro. Ah, eu queria poder controlar só um pouquinho. Tá, vamos de Diorna agora. Eu vou fingir que eu tô controlando aqui, ó. Uh! Ó, eu ia falar pra você tirar esses bonecos aqui, senão ele não vai conseguir testar. Eles vão matar antes de chegar. Você quer que eu tire? Tira, tira, senão não vai chegar. Os barba negras segura. Vou colocar aqui o Dio Diovano. Olha lá, olha lá, olha lá. Que isso? Já bota ele no máximo direto? Coloca, olha isso. 220, 600, caramba. 1.300. Olha lá, olha lá, jogou sapo, que isso, que isso? Ele joga sapo, velho. Olha que maneiro, cara. 1.300 ele joga sapo, tio, que doideira. Eu já tinha visto, mano. Nossa, é muito louco, cara. Então já foi o Overhaul. Foi, como que é o nome desse daqui? Qual deles? Esse loirinho aqui. É o Dio, não, Dio não. É o Diorno. Diorno. Aí tem o robôzão lá. Qual que é o robôzão? Eu não sei o nome dele, não, mas eu sei que ele é de Code Gears. E falta mais algum? Falta. Falta o Gilgamesh. E o Itigo? Falta o Itigo. Vou tirar aqui, então, o coisa. Eu vou botar o Gilgamesh e eu acho que ele não é muito bom. Ele é muito caro. Primeiro upgrade, 2.000. Terceiro, 3.750. O outro é 5.000 e o outro é 5.500. É muito caro e eu não acho que ele seja tão bom. De que anime ele é? Ele é de Fate. O dano dele é único ou é em área? Único. Não é em área, só que ele é o boneco mais rápido do jogo em questão de ataque. Não, ele é tipo do Flamingo, né? É, só que o ataque dele é instantâneo. É 0.1, é instantâneo. Tipo assim, mas ele ataca o primeiro, ele não ataca... Não, ele não ataca em área. Ele só pega o primeiro que tiver na frente. 48 de dano... 48 de rage, quer dizer... 175 a cada mais ou menos 1 segundo, ele vai atacar 1.750 por segundo. Então... Em 5 segundos, em 10 segundos, ele vai atacar 17.500. Nossa, então um bagulho de alto nível, né? Parando pra pensar assim. Então, se upar e talvez colocar um Irving, aí o negócio é outros 500. Ó, o que que a gente pode fazer pra um testezinha, tipo assim, só por teste, tá ligado? Deixa eu fazer aqui, ó. A gente coloca aqui. Depois eu quero ver sua reação quando botar um monstro. Um monstro, um monstro mesmo. Ó, vamos ver quanto de dano você acha que ele vai dar? 300. Eu falo que ele vai dar 420. Vamos ver. 520. 520. Caraca, superou a expectativa de todo mundo. Mano, em 10 segundos... É roubado. É roubado. Parando pra pensar aqui. Mano, em 10 segundos, ele faria 50.000 de dano. Em 10 segundos. 8 desse batendo, daria 400.000 de dano em 10 segundos. Mano... É dano? É muito dano. Muito dano. E tipo, mano, atacar muito rápido. É instantâneo, né? Praticamente. Ó, eu tive uma ideia agora. Já tá... O Zítico já vai ficar aqui, né? Então... Ah, mano... A gente... Ó, vamos fazer isso daqui. A gente testa. E depois, qualquer coisa, a gente tenta chegar mais longe. Tira o Barba Negra aí. Pra ele não ficar ocupando espaço. Porque o ataque dele é muito OP. Mas, bom... Ó o Zítico aí. Sem buff. Esse aqui é o Zítico. Uhum. Sem buff. 2878. Ele dá dano em área? Aham. E é área toda. Não é linha. É tipo, entrou na área, toma. Ah, tô ligado. Independente do lugar. E aí? Quanto você acha... Mano, eu acho que vai pra 6 mil com o Irving. Eu sei que o level 80 ele pega 12 mil com o Irving. Sério? Aham. Ele tá dando 8 mil. Mano. É... Mano. É ele. É ele que tem que usar aqui, velho. É ele. É ele. Ele ocupa Minato. Porque ele é muito barato, tá? De upar. Ele é bem barato. Ele não chega nem a ser um Mihawk sequer. Então ele pra moda história é outro nível. E aí? O Irving é que é anime. Bleach. Olha isso, cara. E assim se foram todos, né? Não tem mais. É, foi todos. Foi todos. Caramba, que loucura, né, irmão? Mano, falar pra você que eu achei o Overhaul muito louco. E o robô? Você acha que não compensa usar ele? Ó, mata os aéreos com ele. É, então. O robô acha que compensa por causa do aéreo. Mas sei lá, mano. É que os bichos vão vir com muita vida lá no final. Mas também lá no final não é dano, né? Lá no final é segurar. Mas e se você pegar o robô e focasse nos aéreos na Wave 54, que é o problema? Você saísse desde aqui batendo só nos aéreos. Já parou pra pensar nisso? E parando ainda com o Gojo? É, eu acho que seria um bagulho legal. Mas é tudo questão de teste. Não, mas você acha que o Gojo seria interessante? Com certeza. Ah, eu acho que parar e usar... É, é que... É. É que daí, tipo assim, tu levaria um deck totalmente alternativo, né? Nossa, mas os efeitos, tipo assim... Tá difícil aqui. Deixa eu dar uma desativada. Não, eu quero ver o que acontece quando eu boto todos. Aí explode. Infelizmente aí só dá pra colocar um robô, né, mano? Seria legal se desse pra colocar mais. Mas tem muito motivo também, né? Porque quem vai controlar? É que se tivesse na questão de você pudesse colocar pra mim usar. Aí eu acho que seria diferenciado. Mas será que dá pra outro usar, mano? Esse aqui eu fico encolgado. Então, mas se desse. Se desse. Eu também não sei se daria, porque é meio que você usar o personagem CC seu, né? Você não precisava pegar, já que o seu amigo tem. É, então entra nessa questão. Mas é tipo, se desse aí seria bacana. Mas, mano, eu acho correto, cara. Olha isso, ele só dá uma espadadinha. Mano, não dá. Eu juro pra você que não dá pra enxergar nada. Se você tiver efeito, você não vai enxergar nada. Ah, por isso que eu tirei. Mano, não dá, não dá. Tipo, eu tô vendo aqui e é muito espinho. Muito. Caraca, mano. Mas eu... Mano, pra mim o melhor foi o cara que tá caçapo. Desculpa, tem que ser sincero aqui. O cara tá caçapo, velho. Cara, isso aqui é muito bom, velho. Bom, é um robô. Cê é doido? Galera, falar pra vocês. Ô, mano. Eu acho que o Overhaul tem potencial pra ser um boneco muito bom, velho. Mesmo sendo de trial. Não tem nem discussão. Ele é o melhor boneco que ganha em questão de trial e raid. É o melhor, é o melhor. É o usável. O resto não se usa muito. Eu tô com uma estratégia que eu acho que talvez vai levar a gente pra vitória, hein, ô... Hum, fala pra Nay. Conta pra Nay. Não, vai ser no próximo vídeo. Eu tô achando que a gente pega top, mano. Sem mancada. Eu também tô achando o bagulho aqui. Só que eu acho que pra funcionar melhor, tu teria que tá com esse bicho, com esse robô no 80 e com o Ishigo no 80 também. É. Outra coisa que eu parei pra pensar aqui, é... Vamos usar o... É, mas se bem que eu acho que não dá pra usar o Irving no robô, porque você já botou todos os Irving, né? Já. E tanto o robô quanto o Irving não dá pra tirar do mapa. Eu queria muito ver se eu aumentava o dano, sabe? Então... Pra ver se passava de 100 mil. Eu acho que passa de 100 mil. Eu consigo colocar. Sério, ó? É, eu consigo colocar dois. Só pra fazer um testezinho. Faz, 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 faz. Ó, vou lá, hein? Xinzou. Xinzou. 47 mil. Meu Deus, cara. Isso aqui no final vai ser bolado. Isso porque o meu não tá o level 80, né? Então. É que ele também acaba ocupando muito espaço, mas eu acho que dá pra colocar ele aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Você consegue pelo menos pegar ele e colocar em cima pra ver? Na onde? Tipo, se dá pra colocar nessa região aqui ele? Ou aqui? Não dá pra colocar, eu acho. Tirar dali e colocar aqui não dá. Não, não. Se você não tivesse colocado no mapa, daria pra colocar alguma parte aqui? Deixa eu ver. Daria. Porque daí é aqui onde fica o Zerb, entendeu? Daria, daria, daria. É o mesmo range de qualquer boneco do jogo. Ah, então, mano... Eu tô achando que a gente passa da wave 63, mano. Não tô zoando, velho. Da 63, eu não sei, não sei. Eu acho, eu tô confiante, mano. É que em questão de dano vai ser difícil, mano, porque é muita vida, muita vida. Confia no pai, confia no pai. Mas tem que o pau zítico e aí, sim. Mano, agora que eu parei pra pensar, imagina esse robô com o slow do Barba Negra. Então, é isso que eu tô falando. Mano, eu acho que rola, hein? Com certeza. O bagulho é OP, viado. Falar pra você que o bagulho é outro nível. Colocar os barbola aqui, ó. O trem é bom demais. Eu não sei que wave a gente chega, sinceramente. Acho que nem dá também pra pegar uma wave muito alta. Deixa eu sair do robô, cara, que o robô laga muito. O robô e a animação ligada laga muito, velho. Vamos ver o estraguinho que faz o zítico com o Irving. Você quer colocar lá, a gente coloca. Eu acho que faz um estraguinho bacana. Eita. Cara, tem um probleminha, velho. Você tem que tomar cuidado. O quê? Se você bota os overhaul com a animação ligada e depois desativa, as animações dele não saem. Ah, as minhas saíram? Não, mas porque você usou antes de eu upar. Se você desativou antes de eu dar upgrade. Porque eu desativei a minha e, tipo, tá uns espinhos ali explodindo no meu computador. Mas por que você colocou os bichinhos aí? Oi? Ah, por causa do slow do Barba Negra, tá. É, e também por causa do Irving. Como é que é Irving? Esse aqui? Mas não pega lá. Eu sei. É o limite de ver aquilo. Deixa eu vender. Vender essas papagaiadas tudo aqui. Eu tô colocando meus Kira, mano. Você é doido. Ah, eu tenho que dar... Mano, depois que eu dei aqueles 19 milhões de dano, eu não dei mais dano, ó. Se for olhar bem a intenção, ó. É verdade. Mas também você só usou um Kira, né? Só, só usei um. Só pra brincar também. Ah, velho. O cara pegou muito dano. Então, é que geralmente eu faço assim quando eu quero farmar dano, sacou? O Irving pega todos? Mano, ele só pega esse cantinho. Ô, meu Deus. Vai ser difícil. Eu vou roubar o lugar do seu Kira. Eu não tô nem aí. Mas eu não vou colocar aí, não. Agora eu roubei já. Não vai colocar mesmo. Aí, ó. Tava pegando todos? Seria legal se tu pudesse controlar o robô, né, cara? Seria muito louco. Cara, e é o personagenzinho que fica... Olha a carinha dele ali. É, mano. Eu não sei se você percebeu, mas na animação ele sobe no robô. Agora não dá pra ver, mas ele sobe no robô. Isso é legal. Mano, eu achei muito diferente, mano. É, então. É um negócio que, tipo, mano, eu não... Eu, por exemplo, não tava... Eu acho que foi uma ideia que eles talvez pegaram da animania, hein, velho. Também acho, também acho, também acho. Acho que eles foram... Pô, vamos pegar um personagem que faz sentido ser controlado. Vamos, robô. Acho que eles foram ardilosos aí. É, tem que tomar cuidado pra isso aqui não passar, mas eu acho que não passa, não. Nossa, foda que você colocou numa situação perigosa aqui. Você não vai controlar seu robô? Ah, mais ou menos. Tem que botar os bichos primeiro. Pô, ele é preguiçoso. Essa é a verdade. Tá um pouco, velho. Essa é a verdade, ele tem preguiça de controlar o bicho, mano. Falei mesmo. Ah, não era pra ter falado. Mas, ó, o negócio aqui tá bonito. Só que, né, ó o espacinho que eu tenho pra botar meus bonecos. Uai, é o que tem. Também não dá nem pra ficar ativando toda hora, né? Porque senão eu posso perder meu Kira. É verdade. Nossa, mas, cara, esse guild da mecha aí, level 80, deve fazer um estrago bacana. Deve dar uns mil de dano, velho, a cada 0.1. É, então. Ah, é tudo questão de testing. Eu acho que já deve ter a questão dele level 80, não tem? Nos negócios da vida? Deve ter, deve ter, deve ter. Deixa eu ver, deixa eu ver. Será que eu vejo? Será que eu consigo ver? Que agora eu vi ver a cores? Deve ver. Ó, nossa, só a faca. O nome dele é qual? É o Gilgamesh. Olha esses aéreos, safado. É, danou. Eu não tenho nenhum boneco aéreo. Danou bastante, na verdade. Ele é quantas estrelas? Cinco. Não veio nenhum personagem de seis estrelas na socialização. Mas, pra mim, o Itigul faz o papel perfeitamente de um seis estrelas. O Itigul é embaçado. Xiii, parece que não tá mostrando aqui. Aí, ó. Agora eu vou botar o doido do sapo. Mano, é muito dano. Muito dano. 0.5 a cada 0.1. Mano, é muita coisa. Tô até com preguiça de upar, viu? Olha, não pode ter preguiça. Nossa, mas eu vou dormir daqui a pouco. O EV50 deve dar, mano. Mesmo sem a gente querer, sabe? Tô ligado. Aí você tem que pegar um time brabo, mano. Eu acho que eu só trocaria, tipo, o Gon... O Gon ou o Majin Buu... Pelo... Pelo carinha aí, o Bleach. Tá ligado? O Itigul. Eu acho que ficaria da hora. É, danosa. Aéreo também é algo... Mano, tem que ter um do time que só leva aéreo, porque... Os bonecos novos, só um é aéreo. E aí, tu consegue derrotar? Não mata, não mata. Por isso que eu tô falando pra você, mano. Vai, rebenta, você consegue sim. Ah, eu rebento. Mano, eu acho que rola sim, véi. Se tiver com gojo, rola. Ó? Mano, é porque se eu for parar pra pensar, tipo, uns 10 segundos de Mihawk é um soco meu. Toma. Tome, 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 rapaz. Você tá com muita vida. Aí, não aguentou. Viu, mano? Ó, isso... Eu acho... Mano, eu acho que vai longe, hein, Honley. Dá, 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 dá. Agora parando pra pensar que dá, dá. Vou botar um ervinzinho no soco? Nossa senhora. Então, quanto de dano você tá dando? Acho que é uns 40 mil, se pá. 17, né? É, deixa eu colocar o ervin aqui depois pra tu. Mano, quando vir no 50 e pouco, eu vou colocar o ervin pra tu. Pode ser. Mas, ó, botou um autocliquezinho aqui, enfim. Nossa senhora, bom demais. Ai, eu vou dar um dano com o Kira porque eu quero dar dano. Nossa, eu não dei upgrade nesse. Nossa, dei... Nossa. Nossa, meus Kira tá sem upgrade. Agora que eu tô vendo. Eu tenho duas fileiras de boneco de 8 no mapa. Tipo, eu só tenho o Gilgamesh e o Itigo. E o robô. Olha o tanto de dano que eu dei. Sem Kira. Então. Mano, é absurdo, véi. Absurdo até demais. Até demais. É doido, é muita coisa, mano. Ó, toma. Tome, tome. Mano, o Wave 50 de... Boa, sem Kira ainda. É isso, porque os meu Hawk tá lá atrás ainda, olha isso. É, então. Quando você vir, você tem que focar em boneco aéreo e boneco de congelar, mano. Aí vai ser da hora. Então, mas eu acho que... Se eu for congelar e eu meter a peixeira, ninguém aguenta não. Eu acho que com a configuração que eu tô, mano, é o ideal. Porque tem a Hulk e a Hulk eu não colocaria ela aqui. Eu colocaria ela aqui, entendeu? Que outro boneco terrestre você tem? Que tipo, sei lá, um Sasuke, sabe? Que você usa no time. Ah, não. Mas eu acho que é melhor a Hulk e o Barba Negra. Porque os dois eles param o tempo. Meio que dá uma parada. Não, mas que outro terrestre você tem? Eu tenho o Gon. Eu acho que vale a pena você levar um que seja aéreo. Então, mas eu levo o Milhawk. Deixo o Milhawk aqui. Milhawk e quem mais será? É, mas aí ou eu deixo a Hulk ou eu deixo o Barba Negra. É verdade, tá certo, tá certo. Não, mas aí eu também posso levar um deles, né? É, mas depende. Bom, isso daí depois a gente... Ó, daqui a pouco vai vir os aéreos, hein? Cara, o EV51 tá de boassa. Então, por isso que eu tô falando. Eu acho que a gente consegue bater o recordezinho, Alenzinho. Eu acho que dá. Mas infelizmente a gente não ganha o Kaido, né, velho? Só o mês que vem, se a gente entrar. Queria tanto o Kaido. Porque agora que eu tenho o Gogeta, eu tenho todos os bonecos do jogo praticamente. Assim, os mais difíceis de conseguir eu já peguei todos, menos o Kaido. Se for parar pra pensar, eu tenho os bonecos de Natal sem ser o Gogeta. Porque tinha os outros, né? E os outros não vão voltar. Só o Gogeta voltou, mas esses não vão. E você nem usa, mano? Ah, porque eles não são bons. Mas é legal ter, pô. Eu posso falar. Olha só o que eu tenho. Eu tenho o boneco de evento de Natal. Infelizmente eu não tenho a nuvem. E eu jogava desde a época da nuvem, mas eu não tenho ela. Ô, tristeza. Tristeza, não. O E53. E tá tranquilo. Ativa o Zervin. Você falou que na 50 ia ativar? Mas eu queria ativar pros aéreos. Ah, tá. Mas é que se eu descuidar daqui, eles vão passar. Não, eu vou usar uns Kira. Ah, pode crer. O aéreo é na 58, eu acho. Tá usando Kira? Eu usei três, aí eu vou guardar quatro pra usar quando vim usar aéreo. Tá. Eu acho que tu dá uma tancada aí. Mano, eu tô dando, sei lá, 40 milhões de dano sem Kira, velho. O bagulho é louco. Ó, aumentei seu dano, hein? Vê se você sente diferença. Tá usando? Já usei. Usei o... Isso porque o Erwin não tá em carga máxima em você, hein? Olha o meu dano subindo. É, mano. É um absurdo. É, dá uma diferença, hein? Isso que não é o Erwin máximo, tá? É, então. E, mano, a gente montou uma Pua aqui. Totalmente porta, vamos dizer. É, mano, tá... Mano, eu tô com os bonecos aqui que eu nem coloquei no mapa e que o Erwin nem tá ativado neles, velho. Que eu, tipo... Então... O Erwin nem tá pegando o Zitigo e eu não botei nem os do Sapinho, não botei os da... Os do Espinho. Os do Espinho tá lá na frente. É, então, a gente colocou mais ou menos... Tipo assim, foi mais, obviamente, pra testar, né? É, pô, mas Wave 55, meu amigo, é muita coisa. Eu acho que já, já eu vou usar os Kira, hein? Olha isso, 50 milhões de dano. Será que eu já vou te dar mais um buffzinho aí, hein, ó? Eu acho que você vai ter que usar os Kira, que o negócio já tá ficando doido aqui pro meu lado. Vou usar. Isso sem Gojo também, né? Foram pra pensar. Sem nada. Liso, liso, liso. Pronto, usei tudo. O bom é que quando... Eu não sei se usar, mas, tipo, enquanto upa Gojo, eu continuo batendo. Então, tipo, eu boto um Gojo aqui e fico batendo. É, aí já foi tudo, hein? Ó, os bichos tem... Eita, mas esse cloner aqui vai acabar com tudo. Esse cloner aqui... É, não, não. Se a gente tivesse preparado, eu acho que a história seria outra, entendeu? Porque, mano, o buff estaria direto em você, tá ligado? É... Porque aqui, tipo assim, eu já não consigo te dar buff, entendeu? E o buff também já não é... Porque, como eu fiz do outro jeito, o buff que vai em você não é um buff 100%. Então, tem tudo isso. Consegui separar um cloner. Ó, vou conseguir dar um pouquinho de buff em você agora. Falar pra você que cansa? Meu Deus. Mas, mano, a gente foi até o Wave... Mano, será que 58? Olha isso. Mano, a gente foi até o Wave 57 desse jeito. Com um boneco que eu nem usei ainda direito. Nossa, mano. O negócio é o seguinte, rapaziada. A gente vai pegar aqui, a gente vai jogar mais uma. E a gente vai tentar chegar ao máximo. Mas isso, obviamente, vai ficar com o próximo vídeo. Então, se você gostou, fortalece. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, tchau e... Volte! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho